Nosso Deus é santo, pobre, com seu mando, quem suplica e chora E aos seus pés se lança, lágrimas derrama e com fé implora Nosso Deus é vivo, Ele está contigo e te diz agora Recebi teu pranto e a ti respondo, vou mudar tua história Nas minhas promessas e na esperança E também na fé e sempre crendo vou te dar vitória E na oração, o amor do Pai E na graça que vem lá da cruz, do santo sangue de Jesus Ao nome do Senhor, a honra e glória Nosso Deus é santo, pobre, com seu mando, quem suplica e chora E aos seus pés se lança, lágrimas derrama e com fé implora Nosso Deus é vivo, Ele está contigo e te diz agora Recebi teu pranto e a ti respondo, vou mudar tua história Nas minhas promessas e na esperança E também na fé e sempre crendo vou te dar vitória E na oração, o amor do Pai Na graça que vem lá da cruz, do santo sangue de Jesus Ao nome do Senhor, a honra e glória Nas minhas promessas e na esperança E também na fé e sempre crendo vou te dar vitória Na graça que vem lá da cruz, do santo sangue de Jesus Ao nome do Senhor, a honra e glória Na graça que vem lá da cruz, do santo sangue de Jesus Ao nome do Senhor, a honra e glória Glória a Deus